Ela não quer tão produção só porque ele veio da roça A novinha não me quer só porque eu vim da roça A novinha não me quer só porque eu vim da roça Roça, rocha o piru nela que ela gosta Roça, rocha o piru nela que ela gosta É o MC Brinquedo, tá mandando pra gostosa Roça, rocha o piru nela que ela gosta Roça, rocha o piru nela que ela gosta Prepara a novinha, vou te fazer uma proposta Bota a mão no joelhinho e joga a bunda na pinoca Roça, rocha o piru nela que ela gosta Roça, rocha o piru nela que ela gosta Roça o piru nela que ela gosta Roça o piru nela que ela gosta A novinha não me quer só porque eu vim da roça A novinha não me quer só porque eu vim da roça Roça, rocha o piru nela que ela gosta Roça, rocha o piru nela que ela gosta É o MC Brinquedo, tá mandando pra gostosa Roça, rocha o piru nela que ela gosta Roça, rocha o piru nela que ela gosta Prepara a novinha, vou te fazer uma proposta Bota a mão no joelhinho e joga a bunda na pinoca Roça, rocha o piru nela que ela gosta Roça, rocha o piru nela que ela gosta Roça o piru nela que ela gosta Roça o piru nela que ela gosta É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade Ha, 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 ha